E aí pessoal, tudo bem? Tindrica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com Clash Royale galera e hoje nós estamos aqui fazendo uma facecam básica, já que vocês pediram pra gente trazer vídeos com facecam, então eu estou tentando ao máximo trazer facecam para o canal, apesar de ser um tantinho assim difícil porque, como eu já expliquei, o meu computador não é laço, mas tá dando, tá dando, vamos seguindo. Hoje nós estamos aqui com Clash Royale e eu estou gravando diretamente do celular, acho que dá pra vocês verem, não sei se dá pra vocês verem aqui, estou gravando diretamente do celular, hoje não estou usando o Bluestacks porque rolou aí pela internet um boato, sei lá, de que a Supercell estava bloqueando usuários que estivessem usando o Bluestacks, né? Então eu tive que optar pelo Mobizen, né? Ou Mobizen, não sei como é que se fala essa bodega, que deixa essa marca d'água no rodapézinho do jogo, mas infelizmente tem que ser assim porque eu estou usando a opção grátis. Se eu não quiser a marca d'água, eu tenho que pagar. Bom, como eu ainda não ganho o suficiente para pagar esse tipo de aplicativo, vamos continuar assim que está dando, está dando bem. Então, ó, está basicamente funcionando aí, apesar de ter um pouquinho de atraso, mas dá pra ir, dá pra ir. Bom, galera, deixa eu explicar pra vocês, estou aqui na Arena 4, tá? Já caí diversas vezes para a Arena 3, já quase caí para a Arena 2, já entrei em depressão, já desinstalei o jogo já umas duas vezes e voltei a jogar novamente. Por quê? Porque esse jogo, ele é meio que viciante, né? O vício falou mais alto e eu tive que voltar e tentar novamente, porque sabe como é, né? Eu gosto bastante desse jogo. E aí, por isso, esse período todo que eu não trouxe vídeos para vocês foi porque eu tinha desinstalado o jogo e decididamente eu tinha pensado em parar, tá? Mas, vamos voltar. Vamos voltar assim, devagar, né? Devagar enquanto eu estou me mantendo aí na Arena 4, estou lutando para ir para a Arena 5. E não reparem esses barulhos de fundo aí, porque tem gente muito mal educada, sabe? Que eu falo, vou gravar, mas ninguém quer saber, eles ficam falando alto lá no fundo, lá na sala, eu estou no meu quarto aqui, mas eles não estão nem aí para mim. Eu acredito que todo mundo tem uma família assim, né? O pessoal geralmente não respeita essa questão de fazer vídeos para o YouTube, né? Então, qualquer dia eu vou fazer um vlog falando sobre isso, cara, como é ser um YouTuber. Principalmente como é ser um YouTuber que não tem dinheiro, porque os que tem dinheiro tem um estúdiozinho bonitinho, um quartinho fechado, com um monte de equipamento bacana, né? Os que não tem dinheiro tem que se ferrar mesmo, tem que tentar ir do jeito que pode, que é o que acontece comigo. Mas, enfim, galera, hoje eu estou um pouquinho aqui gripada, então a minha voz pode estar um pouquinho diferente, tá? Não reparem aí, ontem eu fiquei muito mal, tanto que eu nem entrei no computador, nem liguei o computador ontem, eu não mexi com nada, fiquei deitado o dia inteiro tentando me recuperar para que hoje eu pudesse fazer os vídeos aí da semana, né? Bom, então vamos falar sobre o Clash. O Clash, bom, galera, eu quero fazer duas coisas com vocês hoje. Hoje eu vou indicar um deck bom, por Arena 4 e 5, e também vou falar sobre a atualização que vai ter dia 3 de maio, tá? Vai ser uma atualizaçãozinha de balanceamento, mais uma, né? Mais uma atualização de balanceamento, né? Você ajuste. Algumas coisas são boas, outras coisas são ruins. Principalmente para quem usa determinada carta, né? Então, galera, o que diz aqui, ó? Bom, a primeira coisa que eles vão mexer é o morteiro. Para quem usa o morteiro, vai ser um pouquinho ruim. Por quê? O tempo de colocação vai ser aumentado de 3 para 5, tá? E o dano reduzido em 10%. Então, vai demorar um pouco para ele se posicionar, né? Então, vai ser melhor para quem for contra-atacar e vai conseguir quebrar ele antes dele estar posicionado e começar a atacar, né? Então, isso aí vai ser um pouquinho ruim. E o dano dele vai ser reduzido também em 10%. Isso é ruim. A torre de bombas, que é o meu caso, eu uso a torre de bombas para caramba, né? Duração reduzida de 60 para 40 segundos, então ela vai ter menos tempo de ação. Isso vai ser um pouquinho ruim. O coletor de elixir, a redução vai ser de 20% nos pontos de vida. Então, quem usa o coletor de elixir aí, vai ter uma pequena redução aí de 20% aí de vida. O canhão, redução de 11% no ponto de vida. Canhão, eu não uso canhão, mas quem usa canhão vai sentir aí a diferença de 11% de ponto de vida, né? O gigante real, também não cheguei ainda numa arena que tenha gigante real, não tenho. Então, eu não sei se ele é bom ou ruim, tá? Vai ter um aumento de alcance em 1. Isso vai ser bom. Tudo que aumenta é bom, né? O espelho. O espelho também vai ser uma modificada boa, tá? As cartas comuns e raras espelhadas vão ser espelhadas em um nível acima. Então, se a carta é nível 5, ela vai ser espelhada em nível 6, tá? Então, vai ser bacana, tá? Então, eu ainda não tenho espelho, não sei como é que funciona. A valquíria será empurrada quando atingida pela bola de fogo, assim como a mini peca também. Vai ser empurrada quando atingida pela bola de fogo. Assim como acontece com os bárbaros, quando você ataca uma bola de fogo, eles são empurrados. Acho que ficou interessante. Isso daí foi mais uma atualizaçãozinha visual da coisa, né? Então, eu acho que é bacana, né? Então, assim, de atualização, de balanceamento, vai ser isso aí. Vai entrar em vigor dia 3 de maio, tá, galera? E aqui eles estão incentivando também o jogo limpo, né? Tem outra mensagem aqui. Já tem um tempinho que tá essa mensagem aqui. Que eles estão comprometidos com o jogo limpo, né? Eles estão verificando tudo e tanto que é esse esquema aí do Bluestacks que aconteceu. Que tem gente usando aplicativos no Bluestacks pra hackear o jogo. Então, eles estão ligados. Então, eles estão bloqueando contas que estão usando o Bluestacks. Então, se você usa o Bluestacks pra jogar, toma cuidado aí pra não perder a sua conta, tá bom? No mais, eu vou mostrar pra vocês agora o meu deck novo. Meu deck da Arena 4, tá? O meu deck da Arena 4 conta com o Exército dos Esqueletos, o Corredor, a Torre de Bombas que eu uso pra caramba. É uma ótima defesa, gente. Muito bacana mesmo. Além disso, é uma distração interessante. As flechas pra aquela Horda de Servos, aqueles... Os Goblins Lanceiros e tal, a gente usa a flecha pra caramba, tá? Temos os Goblins também. Temos aqui os Bárbaros, os Servos normais, mas vocês podem trocar pela Horda de Servos. Eu tenho a Horda de Servos aqui. Mas eu não sei se é muito interessante ou não, mas se você quiser fazer um teste, talvez seja interessante. E por último, o Bebê Dragão. Eu não posso deixar de usar o Bebê Dragão, que eu acho que o carinha é o máximo. Então, eu tenho usado esse deck e eu vou mostrar pra vocês agora. Desde quando eu tô usando, eu tô tendo vitória e empate. Algumas derrotas, claro. Porque nem tudo é perfeito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu parei de usar aqui. Eu tava usando esse deck aqui. Era Mosqueteira, Bárbaros, Gigante Esqueleto, o Bomber, o Balão, as Flechas, a Torre Inferno e os Bárbaros Lanceiros. Também é um bom deck, mas ele é meio custoso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele é meu deck 2 aqui, tá? Ele tem um custo de 4.1 de Elixir, tá? E esse outro é um custo de 3.8. É interessante porque o custo é menos. A barrinha de Elixir, ela demora menos pra carregar. Então, é bem interessante pra contra-atacar, né? E voltando lá. Ó só. Vitória, 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 vitória. Ó só a vitória. Empate, claro. Você tem que ter um empatezinho. Derrota, uma derrota. Por quê? Deixa eu ver se eu me lembro. Essa derrota aqui foi por causa da bruxa, talvez, não sei. Ou foi falta de sorte mesmo, tá? Porque a bruxa, eu consigo acabar com ela com os servos ou o bebê dragão facilmente, tá? Vitória, derrota. Essa derrota aqui foi por causa do gelo. Essa aqui eu me lembro bem. O cara congelava as minhas tropas na hora e conseguia matar todo mundo. Então, aí foi meio tenso. Empate, derrota. Derrota. Essa derrota aqui eu não sei por que que foi. Também não lembro. Tá? Vistar, ele tem a horda de servos bem upada também. Talvez tenha sido isso. Mas, no mais, é vitória, vitória, empate. Então, vocês têm que fazer um teste. Se vocês estiverem na Arena 4, faça um teste aí. Não custa nada, né? Custa. Se vocês perderem, vai custar. Mas, é... A gente tem que testar. Não tem jeito. Ou então, teste com o seu clã, né? Uma forma boa de testar é chamar a galera pra uma batalha. Certo? Bom, galera. Eu não tenho nenhum baú pra abrir agora. Tá abrindo aqui um baú de prata. Eu tenho um baú de ouro que eu vou deixar pra abrir à noite. Então, no momento, eu não tenho nada pra abrir. Tá? Eu não vou lutar agora porque eu acabei de lutar. E a gente tem que ter um certo limite de lutas. Porque se a gente começar a lutar muito, a gente começa a perder, perder, perder. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Uma dica que eu te dou é o seguinte. Assim, eu não sei. Uma coisa meio que psicológica minha. É quando você começar a batalha, não olhar o nome do cara. Não olha nada. Só foca no seu baralho. Olha só o baralho. Tá? E foca. Já arma a sua estratégia. Não olha o nome do cara. Se ele é da China. Se ele é do Japão. Se ele é soviético. Se ele é da Conchichina. Não olha. Não olha nada lá pra cima. Olha no seu baralho primeiro. Aguarda um tempo. Tá? Às vezes, eu tô esperando até dois minutos. Quando dá dois minutos lá em cima, eu espero pra atacar. Tá? Se ele não atacar nada antes, claro. E seja o que Deus quiser. É assim que eu tenho feito e tem dado bastante certo. Então, essa é a minha dica. Tá? Bom, galera. O vídeo de hoje é esse daqui. Diretamente do celular hoje. Espero que tenha ficado bom. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.